Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, vamos juntos. Fala galera do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o Palhaço de Itália. Fala galera do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o Palhaço de Itália. Fala galera do Vavá, sou o Palhaço de Itália. Fala galera do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o Palhaço de Itália. Fala galera do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o Palhaço de Itália. Fala galera do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o Palhaço de Itália, assinou o Palhaço de Itália. Fala que levou no passo para Tiquinho, foi contemplado com a sobra deixada ali pelo Everton. E com a perna direita, bate para o fundo do gol, Júnior, Júnior Santos, terceiro gol do Matafogo, 36 minutos do primeiro tempo. Agora, no placar da CBN. 3, 0. Morindo, domina para o Palmeiras, para a Hendrik, recebeu na perna direita, faz a fita, escapou pela perna da feira, Hendrik sozinho, ganhou, escapou, bateu, pro gol. Gol do Palmeiras, Hendrik, garoto Hendrik, que golaço, pegou na intermediária, resolveu sozinho, levou o primeiro, levou o segundo, velocidade, caiu de mais um, na área, bateu o rasante, perra e caiu, tocou na bola, ela sobe, balança, rende do Botafogo, golaço do Hendrik. Brilha o garoto Hendrik, neste momento do jogo, leva sozinho da intermediária até a grande área, pintando, levando dois, três, bela jogada, o chute de canhota, rasante, gol do Palmeiras, o primeiro do verde no jogo, Hendrik, 4,50 no segundo tempo, Hendrik, camisa 9, agora, no placar da CBN, 3, Palmeiras, Palmeiras, um, que gol do garoto, veiga, levantou na grande área, bateu no saco, não voltou, dentro aqui, domina a fita, bate, pro gol, gol do Palmeiras, sabe quem faz do engenhar, sabe quem faz, Hendrik, garoto Hendrik, pegou o rebote da pegou na grande área, esperou a bola aqui cá, pra limpar o zagueiro, e com a perna esquerda, canhotinha lá no canto, nem saiu tão forte, mas bem colocado, chute vai pro fundo da rede, gol do verde, Hendrik, de novo, de novo, Hendrik, Palmeiras encosta no placar, final do jogo, deve ser dramático, aqui, 3 a 2, para o Botafogo, Hendrik, camisa número 9, é bola na rede, bola na rede, agora, 39 minutos do segundo tempo, no placar da CBN, 3, 2, 2 gols do Hendrik, ponta esquerda, perna ponta direita, domina pro verde, Hendrik, cruza, fechado, gol do Palmeiras, Lápis, José Manuel Lápis, gol do verde, Botafogo pressiona o juiz, Palmeiras empata, Hendrik, a jogada na direita, cruzamento na banca do gol, Gomes sobe aqui na pequenária, o toque de cabeça, pelo alto, pra Lopes, que entra sozinho na pequenária, e toca pro fundo no gol, Lopes atrás da linha da bola, provavelmente, essa impressão que dá, mas livre, 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 na pequenária, gol do verde, Lápis, Lopes empata no finalzinho, 44 e 40, incrível, Botafogo venceu por 3 a 0, tomou um gol, ficou 3 a 1, perdeu o pênalti, Palmeiras empata o jogo, 3 a 3, lá da ponta esquerda pra bater, autorizado na bola, levantou, fechado no gol, para o gol! Gol do Palmeiras! Palmeiras, Murilo, Murilo, Gol do verde, time grande, uma virada histórica do Palmeiras, do Newton Santos, perdi o jogo 3 a 0, 30 segundos agora pra acabar o jogo, e sabe quanto dá? 4 a 3 para o Palmeiras, Murilo, Murilo, Gol do verde, vem e caprichou na falta, levantou, bola fez a curva, caiu na área, lá no canto esquerdo do goleiro, Murilo, na caída da bola, chega e desvia, com a perna direita, pro fundo no gol, Gol do Palmeiras, uma virada histórica, fantástica no Rio, Murilo, faz o quarto gol do Palmeiras, do Engenhão, perdia por 3 a 0, repito, 4 a 3 pro Verdão, agora, no placar da CBN, 4, 3, Palmeiras, deixa vivo o campeonato, mostra sua força no segundo tempo, massacrante, 4 a 3, e ainda tem... Fala galera do canal do Vavá, sou o Palmeiras do Itália, assinou o programa pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, vamo junto!